Amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou a Marta. Eu sou o Mauro. Nós estamos morando, vivendo e viajando nessa autocaravana. Chamada Vida. Com nossas duas gatinhas que vieram conosco do Brasil. A Xandra e a Vanila. E agora nós estamos indo para... Portel. Portel, são 19 quilômetros. Vem com a gente. Se inscreve no canal. Ah, é! Você está chegando agora, olha, nós estamos mostrando nossas viagens aí por Portugal. Tem mais de 250 vídeos sobre a vida em autocaravana, sobre os roteiros, áreas de serviço, asas, pernoites, dificuldades, soluções. Fica com a gente. Realmente, o melhor amigo do autocaravanista. É uma junta que põe uma placa dessa. Aprovada, junta de Portel. Obrigado. A vaga é excelente, retinha. É isso aí. Aqui em Portel, chegamos, né? Então, tem uma área de serviço. É, fundamental. E o espaço para poder pernoitar tranquilo e com segurança. Tem uma tasca aqui, um bar. Pouso de gasolina, serviço de automóvel. É, corpo de bombeiros também aqui. Ótimo. Excelente lugar. Legal mesmo. Muito bom. Vamos ficar aqui alguns dias. Mercado Municipal de Portel. Parece que está aberto. Vou tentar chegar até lá. E olha o castelo, gente. Arrasou. É muito, muito perto da área de serviço. Vamos ver se está aberto. Legal. Aqui na parte de fora, tem um outlet de produtos tradicionais. Não está tudo aberto ainda, mas dá para ter uma ideia de como é o mercado. Que lindo, hein? Ó, que fiche. Bem moderno. Estou achando a cidade bem bacana. Acabei de chegar, mas já estou vendo que as lojas são bonitas. São de bom gosto. Aqui, tipo, um mercadinho de produto regional. Ah, que lindo. Eu acho que o mercado central mesmo. Bom, aqui é peixarias. Está fechado. Mas dá para ter uma ideia. Decorações, churrascaria, padaria. Ah, que legal. Lindo. E aqui a parte interna. Alguns escritórios, algumas lojas. Ah, muito fiche. Legal. Lindo. E olha lá a vista daqui. Castelão lindo. Chegamos a Portel. Mais umas comprinhas. Não encontramos o palete que a gente usa como granulado das meninas. Mas está difícil, porque é verão. Já está na primavera. Mas aqui é o terminal rodoviário. Aqui é o Parque da Matriz. E olha que espetacular. Aquele castelo. Gente, nossa, eu vi as fotos desse lugar. Eu queria vir. Não sei por que. Eu queria simplesmente. Eu queria vir. Cá estou. E a dica é que aqui nessa praça tem Wi-Fi gráfico. Eu estou adorando essa cidade, gente. Ela é toda viva. Toda moderninha. Muito legal. Estou gostando muito, muito mesmo. Agora nós estamos fazendo uma caminhada. Nós vamos fazer uma caminhada até o castelo. E mostrar para vocês o castelo. Mas olha que delícia essa praça. É, que linda. As andorinhas aqui, elas dominam o espaço. E elas têm, por cima delas, diferente das que eu já vi, é azul. É um violeta azulado. Rumo ao castelo. A gente acha que é por aqui. Seja como for, vamos conhecendo o portel. Nós iremos dali. Aqui é a junta da freguesia. Olha que prédio lindo. Olha a igreja. Bom, para quem não me conhece, meu sobrenome é Pereira Arruda. E por parte de vó, que mudou de nome, era do Pedro Álvares Cabral. Então esse cara é Álvares Pereira. Família por parte de pai, de avô e de avó. Aí, tiozão. Mandou bem, hein? Ganhou uma estátua. Não, olha que fofo esse prédio do turismo. Acho que está fechado para o horário de almoço aqui. Tudo fecha no horário de almoço. Mas, olha que legal. Está vendo essa praça? O castelo entra logo ali. Olha, já dá para ver uma parte do castelo. É muito perto de onde está a autocaravana, viu? Uau. Olha que espetáculo. Que espetáculo isso, gente. Os azulejos. Aqui é o posto de informações. Muito lindo. E olha o trabalho que eles fazem. Nós já passamos em Corval, né? Que tem esses trabalhos em cerâmica que são realmente muito bonitos. Que arte linda. É bonita e de bom gosto. Olha, o castelo de Portel faz parte da rota dos castelos. Está vendo? Nossa, está bem lindo, lindo mesmo. Bem conservadinho, bem cheitosinho, bem limpinho. Esse castelo está bem fixe mesmo. Olha, e o que não está bom ainda, eles estão reformando. Oh, gente, que lindo. Nossa, o jardim. Até o jardim está muito bem feitinho. Olha a quantidade de flores. A vila lá atrás. E o castelo ali. Então, quando eu vi o Portel pela internet, eu fiquei com muita vontade de vir. E realmente, estou adorando. A natureza. Ali, ao que tudo indica, pode ser um motel, uma albufeira. Olha o cemitério. E uma parte da vila também. E o castelo. A vista, que delícia. Para fazer uma merenda. Tomar um vinho. Quem sabe, numa noite dessas. O castelo de Portel domina a paisagem. É a vila de Portel. Foi fundada no século XIII por Dom João Pérez de Aboim. Após a autorização de Dom Afonso III, em 1261. Para construir castelo e fortaleza no local hoje designado Vila Velha. O seu conjunto fortificado é composto por duas ordens de muralhas. Uma cerca exterior, que envolve a Vila Velha. E o próprio castelo, cuja imponência, para além da sua função defensiva, traduzia também o poder senhorial de Dom João Pérez de Aboim. O perímetro muralhado da Vila Velha terá ocorrido nos finais do século XIII, tendo sido terminado já no reinado de Dom Diniz. O castelo foi alvo de importantes reformas no início do século XVI, no reinado de Dom Manuel I. Neste período, a vila e a fortaleza pertenciam à Casa de Bragança, obras da responsabilidade do arquiteto Francisco de Arruda. Dessa reforma arquitetônica, destaca-se a edificação do Paço dos Duques de Bragança e da Capela de São Vicente, hoje em ruínas no interior do recinto fortificado, e a elevação da imponente Torre de Menage, com 25 metros, ponto privilegiado de observação da Serra de Portel. E agora vamos dar a volta no castelo. O que eu mais adoro é de dentro do castelo você ver as muralhas, você percebe quanto é grande isso e como é realmente uma coisa muito bem feitinha. O doidão lá, o cara totalmente sem noção, se ajoelhando na beirinha para tirar foto, é totalmente doido. Acho que por isso que eu amo ele, tanto assim. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Essa parte aqui já está aberta. Ah, uma delícia de parque, hein? Bezepadas da Nini. Bom, quem não sabe, a Nini tem um problema intestinal que quando ela tem que ir no banheiro, sempre tem que ter eu por perto para ajudar. Hoje ela já tinha ido. Aí depois do almoço, ficamos um tempo aqui e saímos para passear. E ela fez um estrago no dredom, no meu banco, roupa de cama, chão, tudo, vocês não podem imaginar. É, chegamos aqui, era cocolândia e vômito, tadinho. Para piorar, para piorar, para piorar, a lavandaria do Intermarci aqui não está funcionando e não tem nenhuma outra lavandaria aqui por perto. Então, se os nossos planos eram ir para uma vilinha pequena, com risco de não ter, nós vamos ter que mudar de planos. Porque, olha a nossa sacola de roupa, como é que já está. Já está transbordando. Olha, foi lá que nós fomos hoje à tarde. A melhor eu dar a volta é a cidade inteira. Demos a volta na cidade todinha, agora a gente pode dizer que conhece. E aqui, olha esse castelo à noite. Lindo. Quem resiste a essa carinha, gente? A cama está aqui. Ah, agora eu vou cortar então, mãezinha. Enquanto ela passou mal, vomitou, teve diarreia. Né, bebê? Mas hoje já está comendo de novo, né? Vamos, papá? Vamos cortar a carninha para você. Mourinho, presta atenção, comprei um drone. Presta atenção, ele vai voar, ó. Maura achou uma promoção do cumpade de pias, 90 cêntimos, fez a festa. Não, não fiz a festa, só dá para carregar assim. Ah, só vende garrafa, custa R$1,50. Vende em bag, custa R$5,80, 5 litros. E vende em caixinha, R$0,90. Quem que vai tomar a garrafa? Eu vou tomar o que está dentro, não é, ou não é? É, é isso aí. Eu vou tomar o que está dentro, não é? É. Pronto. É do cumpade, amigo, é? Chupa o pá, chupa o pá. Sabe de nada, inocente. Viva o 25 de abril. Bom, são meia-noite, pouco mais de meia-noite. Hoje é 25 de abril. É uma data importante aqui em Portugal. É praticamente o dia da independência. E como não tem festividades, não pode ainda, mas a prefeitura aqui, a câmera, né, fez uma queima de fogos. E eu acho que em várias cidades aqui é muito forte, principalmente na região do Alentejo. Olha lá.